A gente está aqui para iniciar agora o tour de barco nos canais de Amsterdã pela Blue Boat Parte aqui de frente do Rádio Rock Café E aqui, deixa eu entrar Os canais de Amsterdã Então vamos lá A gente está aqui no mapa Aqui é a Light Spline A gente saiu por aqui e estamos aqui agora Acho que a gente vai passar naquele banco lá do filme da culpa das estrelas Se a gente for real A gente está fazendo a volta agora Viemos daqui Agora vai alinhar assim E ali naquela rua É onde está o banco do filme da culpa das estrelas Bem ali naquela ponte com aquele banco lá Pena que não vai passar de barco A gente saiu aqui agora Vamos em direção Ao Pulitzer Está indo em direção ao Pulitzer Está passando aqui E essa casa aqui está bem torta As fundações vão cedendo E elas vão entortando É visível assim Não precisa nem fazer um esforço Para olhar Olha lá Olha lá Está torta Até essas aqui Já estão torta Mas tem umas que é bem Forte a inclinação A gente está se aproximando De uma locação Do Doze Ones Que é a fachada dos anos Naquela esquina lá A entrada do Pulitzer Que eles param no Pulitzer No filme É este hotel aqui Só que a entrada dele É na outra quadra É na quadra posterior Que é Da rua ali de trás Mas eles fazem a fachada Bem aqui Para o ônibus Com os jogadores George Clooney Brad Pitt Descem aqui Naquela esquina ali E a entrada do Pulitzer Está lá para o outro lado Aqui é o nosso tour Aqui o áudio está estragado Voltos quase Funciona Pessoal bosta Aqui é Tour Eu tenho que acompanhar Por aqui Pelo celular Para tentar ver Onde que a gente está Estão quase chegando Aqui Nessa parte de Amsterdã Aqui está a estação central Nossa casinha Tem umas casinhas Agora a gente está chegando aqui Por este canal Para entrar à direita Que provavelmente Passar na frente Da estação central Que fica aqui Depois provavelmente Voltar aqui Por aqui Pelo red light Agora a gente está Passando por fora Achei que a gente ia passar Aqui pelo canal Mas estamos aqui Passar Por lá Aqui a estação de trem E aqui a estação Cheia de bicicleta A gente está passando Aqui no Museu de Ciência Voltando aqui Por esta parte Eu verrei o mapa Saiu daqui E eu entro aqui Aqui Temos o Museu Nem amaldesci Nem amaldesci E agora Vamos passar Por um barco Uma réplica Passou aqui Pelo Museu Pelo Museu Marítimo Esse aqui Bem bonito Por sinal Então aqui De barco A gente está chegando Numa das pontes Que é cartão postal Da cidade E que também Estabelece A locação Aqui em Amsterdã Tua culpa das estrelas Que é essa Ponte aqui Eu não passei Por ela a pé Mas vamos Passar por ela Agora pelo tour Essa aqui é uma ponte famosa De ser casado Tira foto aqui Fica na puta Que pariu Chegando Na outra ponte E a gente está aqui Vindo pelo canal Passando pela caponte Que é a locação Da culpa das estrelas Teatro real Aqui Provavelmente a gente vai entrar Neste canal Aqui Para voltar aqui Que é onde a gente Saiu Partiu Vamos olhar lá Os canais De Amsterdã É o símbolo de Amsterdã A gente está fazendo a curva Para entrar aqui Neste canal E aqui no mapa está aqui Segue por aqui A gente vai dar lá na entrada Aqui a gente vai passar pela fábrica da Heineken Depois esperamos que o tour de lá seja melhor Nossa que tour chato esse A gente vai passar daqui a pouco pela fábrica da Heineken Que é por aqui daqui a pouco Agora a gente está passando a frente da Heineken Depois vamos fazer um tour ali Ela aqui Agora a gente está passando por outro cartão postal Antes de chegar no final Aqui ó O museu Aqui na frente dele Que tem o Amsterdã Aqui Ali está A gente está passando por outro cartão postal A gente está passando por outro cartão postal A gente está passando por outro cartão terminal